Olá amigos do canal PL, hoje no nosso canal vamos apresentar em detalhes esse Gurgel X15 ano 1982, ele é pertencente ao meu amigo Charles, tudo bem Charles? E aí Pedro, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus, queria também já divulgar, eles tem um Instagram muito legal que eles postam ali, porque na verdade eles tem vários carros, né Charles, quantos carros vocês tem hoje aí em projetos? A gente tem 14 projetos 14 projetos, tá Até se alguém quiser aí patrocinar a gente aí, ó, agradeço, porque não é fácil não Não é, não é fácil e o Pedro sabe Não é fácil E é complicado, então a gente vai fazendo um por um aí, muito suor aí e muita grana investida aí pra gente conseguir preservar um pouco da história nacional, né Legal, e você tem assim uma preferência, digamos assim, por modelos fora de série, né? Sim, é fora de série brasileiros, né? Tá Fabricados por brasileiros ou desenhados por brasileiros Tá Que tem uma participação aí do brasileiro, que são sonhadores como nós, né Pedro? Ah, com certeza Tanto o João Gurgel, como o Rino Malzone, tantos outros aí fabricantes de carro nacional da época, eram caras como nós que gostavam de carros e diante da escassez da indústria nacional aí, eles desenharam aí os seus próprios modelos e fabricaram aí, né? São chamados loucos Sim, eu costumo dizer que a indústria nacional, ela fabricava meio que o básico, o mercado de massa, né? Sim E os mercados de nicho, um carro assim mais diferenciado, esse segmento acabou ficando por conta da indústria fora de série Exato E aí surgiu o Gurgel, o Gurgel já havia, na verdade, desde antes do fechamento das importações Mas eu até costumo dizer, Charles, que as importações, elas fecharam em 76, mas na verdade, não é que antes era fácil importar um carro, era difícil Era muito difícil, e o custo era muito elevado, né? Sim, sim Então só pessoas assim, muito abastadas, pra conseguir, assim, um vejo O custo era alto Sim, o custo era alto, a burocracia também era grande, então não era qualquer um, não É, só que a gente tivesse alguns amigos lá no alto escalão do exército pra conseguir uma importação, mas a realidade era essa Exatamente Bom, vamos falar um pouco desse carro, né? Sim Como que ele chegou até você? Esse carro, ele tava, assim, praticamente só o chassi e a carroceria Tá Acabei adquirindo ele numa tentativa, todos os, dos 14 projetos que eu tenho, todos eles são versão esportiva, né? Sim De dois lugares Tá E eu queria um que representasse, eu não tinha nenhum Gurgel Então eu optei por um que tivesse aí os quatro lugares, cinco lugares Tá Pra poder também dar um rolê aí com pai, mãe, com família, com sobrinho Isso é legal E tudo mais, né? Então foi por aí que surgiu essa oportunidade de comprar esse carro A Gurgel, né? A Gurgel tinha o lema de que eles até patentearam, né? O fibra steel, que seria o chassi que jamais iria corroer, não tinha a prova de corrosão Monobloque em plastil, né? Plastil Plastil Exatamente Então, assim, na verdade era metal com fibra de vidro em cima Só que, assim, todo mundo que já teve Gurgel ou que já chegou perto de um Gurgel original Viu que era, ao longo do tempo, acabava a umidade entrando na fibra de vidro e corroía o metal por dentro Então, assim, foi um trabalho muito extenso de reconstrução do chassi dele E da carroceria em si, né? Que já a fibra de vidro tem as suas peculiaridades, né? Sim Quem conhece sabe como que é Sim E aí foram surgindo A ideia, durante o projeto, foi surgindo a ideia de mudar algumas coisas no projeto Que, como até a gente estava comentando em outras oportunidades Eu gosto de fazer mais essa linha Restomod, né? Eu pego um carro que já não estava original Tá Que ele já tinha O destino dele seria aí o descarte E eu acabo dando uma vida nova pra ele na parte mecânica Procuro manter a parte original A parte externa o mais original possível Mas tomo aí as minhas liberdades mecânicas com ele Que a gente já vai mostrar daqui a pouco É, onde fica uma exclusividade Você comentou que realmente ele tem a vantagem de não ter podre Então, na restauração, você não se deparou com podre Mas é difícil encontrar um profissional especializado em fibra de vidro E um dos problemas aí mais graves do Gurgel Em quem vai restaurar um carro desse É o chassi realmente, né? Sim É trabalhoso, você tem que descascar aquela fibra Porque o chassi era aqueles metalões revestidos com fibra Mas se por algum momento começasse a entrar água A desgraça estava feita, né? Porque começava a apodrecer Sem falar também, né? Que o metal da época Ele não tinha o tratamento anticorrosão que a gente tem hoje Claro Então hoje todas as fábricas aqui do Brasil Eles comercializam um aço com uma qualidade melhor do que era naquela época Sim Os amantes aí de carros antigos lembram que Até a carmanguia, né? Muitos carmanguias, principalmente do TC Já saiam da Volkswagen com ferrugem Que a lata, a carroceria já estava enferrujada já no pátio da fábrica Não, você vê, nos anos 70 Doges, aí Mavericks Com um, dois anos de uso já totalmente podre, né? Então assim, dependia muito também a localização Você falou do carmanguia TC Já saindo um pouco do vídeo Carmanguia TC é um carro complicado Porque se você vai restaurar um carmanguia igual você tem lá Ele é um carro que foi fabricado em outros países Você consegue importar alguma coisa Não que seja barato, mas existe a possibilidade No caso do TC, ele é um carro que só foi feito no Brasil Não tem peça pra ele Exato Não tem peça Quem gosta, assim Um dos desafios da minha coleção aí É essa também Porque muitos carros tinham peças exclusivas pra ele Isso Então, por exemplo, eu tenho o Malzone GT Da segunda fase, né? Da fase do filho do Rino Malzone, do Kiko Então ele tem seta, lanterna traseira Muita coisa foi feita só pra ele O SP2 O SP2 também é um carro que tudo foi feito só pra ele Até os pedais, né? Acelerador, freio Tudo era exclusivo desse modelo Então é muito difícil você encontrar Muitas vezes a gente tem que fabricar Com base em desenhos antigos Você achar alguém que fabrique aquela peça Pra que a gente possa usar Eu gravei um vídeo com alguns membros do clube do SP2 lá em Rio Claro E eu comentei justamente isso Que você pegar o Fusca, ele compartilha internamente Vários acabamentos com a Brasília A variante TL O SP2 não É tudo dele específico Peças que não haviam nos outros carros, né? Então isso também dificulta o processo É, sim, sim Que muda muito o processo de restauração E por isso que a gente entende Às vezes muitas pessoas que acabam Substituindo É, sim Porque é Peças que não existem Não existe Sim E é muito difícil você conseguir Fabricar ou alguém que fabrique aquela peça E às vezes o custo também se torna impeditivo Tá Ó, agora falando da cor O que que te levou a escolher essa tonalidade aqui de verde? Que não é a original do carro Não é a original Tá, vamos vindo mais pra cá O Curgel ele tem Essas partes pretas, né? Esses detalhes em preto Em todos os modelos X15 Eles tem essa combinação aqui Sempre uma cor com esses acabamentos Esses detalhes pretos Certo Então eu precisava achar uma cor que Esse carro originalmente ele era mostarda Ah, tá Aquela cor Volkswagen, né? Saiu em algumas Kombi 76 Alguma coisa nesse sentido Tá E eu não gostava Eu achei que não combinava legal com o carro E como eu já tinha visto o Renegade Com essa combinação de cores, né? Do verde com o preto Eu achei uma cor bacana pra gente Pra gente colocar Aham, então ele é o verde do Renegade E ele já vinha com essas faixas aqui Com o logo aqui da versão O logo da versão Esses detalhamentos A única coisa que eu coloquei a mais Foi a faixa Certo Aqui na tampa traseira Porque como a gente fez a alteração mecânica Eu precisei acrescentar Aqui esses 20 centímetros aqui Por causa do radiador Ah, então ele Ele era mais curto Saia de fábrica mais curto Ah, tá Com essa entrada de ar aqui Certo Então ele tá mais comprido Eu prolonguei ele um pouquinho Por causa do radiador Tá Certo É... Bom, nós vamos chegar já na parte mecânica Então a mecânica original de esse carro Seria a refrigerada a ar 1600 Ele usava originalmente a mecânica de Kombi Suspensão de Kombi Câmbio de Kombi E um motor 1600 dupla carburação Tá E qual... Por que a sua escolha dessa mecânica E qual mecânica você tá usando aqui? É, porque durante o processo de restauração dele Essa versão minha saiu com dois tanques Tá Né, que era um opcional da época da Gurgel Ah, isso é legal Você poderia comprar com um tanque apenas Ou com dois tanques Pra aumentar a autonomia Como o meu tinha dois tanques Eu falei Cara, eu vou com o motor original Volkswagen a ar Eu vou rodar eternamente E a gasolina vai ficar velha no tanque E eu não vou conseguir consumir tudo isso daí Sim Ah, então eu procurei na época Uma mecânica V6 Tá Pra colocar nele Mas acabei achando uma V8 Muito mais barata do que o V6 Certo Então eu falei Ah, por que não, né? A gente gosta de um desafio Já que a gente é louco Vamos... Foi uma oportunidade então Que surgiu do motor É uma mecânica BMW De uma BMW 540 V8 Tá Ano 93 Tá Então a gente fez a montagem dela Com o motor na traseira Igual do Gurgel Mesmo, né? Então foi um outro desafio Que a gente teve aí Mas com o motor V8 As discos de freio Freio a disco As pinças Todas da BMW também Pra parar ele, né? Tudo dimensionado Pra nova potência que tá aí Tá E o motor tá alojado aqui atrás, né? Aqui na traseira Essa gaiola, vamos dizer assim Ela foi feita também, né? Isso Eu adicionei esse bagageiro aqui Digamos assim Porque o Gurgel Quando ele fez esse modelo X-15 Ele fez em duas versões O teto rígido Que é essa daqui Tá E um teto de lona O teto de lona A intenção dos dois modelos Era vender para exército Forças armadas Né? Aeronáutica Marinha O teto rígido Seria pra transporte de tropas E o de teto de lona Era pra usar canhão Ou metralhadora pesada Então aqui dentro A gente vai ver que Não tem espaço para bagagem Ali dentro Então é só pra levar pessoas mesmo Então pra carregar Algum, qualquer tipo de coisa Ou eles colocavam Um bagageiro no teto Ou na traseira Que atrás Então como a traseira Ficou um espaço aqui Que não seria utilizado Digamos assim Então eu fiz esse Esse bagageiro aí Que Pra auxiliar aí Na carregar Algumas coisas aí Que a gente precise E Aqui ele Na parte traseira Ele Originalmente Lanternas de Kombi, né? Isso, isso É a mesma coisa Que eu mantive Eu só mudei o modelo Pra não ficar muito Característico, né? A lanterna de Kombi aqui Certo Porque às vezes Isso na época Não só na época Hoje em dia também, né? Você pega lá Carros importados Como Aston Martin Algumas coisas Eles Acabam usando Às vezes Lanternas De outros veículos Farol Lanterna De veículos populares Pra baratear O processo De montagem do carro Sim Só que aqui no Brasil Acaba sendo meio demérito, né? Então o cara Olha e fala Pô, que ele usa A lanterna de Kombi É, mal visto Que horrível, né? Não sei o que Então assim Pra descaracterizar Um pouquinho Da lanterna de Kombi Eu peguei uma estilizada Aí, né? Do modelo Aftermarket Aí, né? Tá Mas A traseira Aqui É também É uma trava É uma trava Porque É Porque a gente mudou O sistema de abertura Dela Porque originalmente Só que Ele abria só Esse espaço Igual ao X12 Exato Então era horrível Pra mexer no motor Porque não tinha espaço No original já é difícil Imagina esse daí, né? Exatamente Então a gente aproveitou Pra remodelar A forma de abertura Então a gente colocou Uma trava aqui Pra garantir Que não ocorra Nenhum tipo de acidente Nenhum tipo de Legal Foi difícil a adaptação Desse motor? Ah A adaptação Em si Não é tão difícil Tá O que é difícil Em todo projeto É o acerto Né? É você Porque você colocar No lugar É uma coisa Agora você fazer ele Funcionar E funcionar bem É o que é o mais complicado Tá Você tem toda a parte Eletrônica Pra colocar Aqui ele tá usando A injeção programável Né? Então Facilitou um pouco Né? Nessa adaptação Mas você tem Uma série de coisas Aí que você tem que fazer O radiador Você não tem Não tem uma receita pronta Sim Né? Pra isso Então você tem que ir experimentando Você coloca Faz cálculo Olha Vamos ver se esse tamanho De radiador Tá ok Vamos ver se o acelerador Agora tá ok Vamos ver se a embreagem Suporta Vamos Então são coisas que Esse Pós-montagem Que é o mais complicado O acerto fino Exato E o câmbio dele Qual o câmbio que tá? Ele tá com o câmbio original Ah ó Legal Ainda quatro marchas Foi usado uma flange ali Foi usado uma flange Pra ele Ele só tá com a relação Mais longa Que é a do SP2 Né? 831 831 Isso Exatamente Muitas vezes as pessoas também Me criticaram no começo Falando Não imagina Não vai aguentar Calma gente É tudo calculado Pra que aguente Sim O câmbio original Você também não vai esmerilhar a coisa Exatamente Ele não é um carro de arrancada É É um carro de uso urbano Uso civilizado Exatamente E assim E é um câmbio que ele aguenta Até 30 35 quilos de torque Com certa Com uso civil Assim Sem problema Então como o motor tinha mais Ele tem 30 31 quilos de torque Ele vai aguentar Tranquilo E não tem dado problema O câmbio original Do Volkswagen Ele já é conhecido Por ser um câmbio Quase que indestrutível Sim Ele é bem robusto É um câmbio muito robusto Você fazendo o uso O uso civil dele Não vai dar nenhuma novidade Exatamente Não é um carro que vai ser Exigido ao limite Exatamente Então vocês fizeram A abertura integral Aqui da parte traseira Sim Vamos mostrar pra cá E o habitáculo Ah Pera aí Antes da gente ir pra dentro Por que a escolha Dessa roda aqui Que é uma roda de caminhão É O Gurgel Originalmente usava A roda Zaro 15 Sim Da linha Volkswagen Né Alargadas Só que assim Dava uma aparência Na minha opinião Lógico Não quero ofender Ninguém Gosto muito Dos carros Que mantêm a originalidade Sim Mas originalmente Ele ficava com aquela aparência De skate Né Porque fica com uma rodinha Bem pequenininha Com um veículo Com porte grande É Mas ele até tinha as rodas originais Porém como a gente colocou Discos de freio E as pinças de freio Da BMW Só o disco de freio Já é do tamanho Da roda Aro 15 Então não caberia mais As originais ali Então a gente procurou Então a gente procurou Alguns modelos de roda Que se encaixassem Que ficassem legal esteticamente Mas que também Abarcasse toda essa Essa parte de freio nova Tentamos aro 17 Aro 18 Aro 19 Não ficou legal Então a gente acabou Optando por essas 22 e meio De caminhão Em alumínio Certo Aro 22 e meio Isso Olha só Roda bem robusta Não Sim É muito Acrescentamos aí Alguns pesos Toda a campana Para receber essa roda Foi adaptada Do caminhão Foi adaptada É uma flange Essa daqui é uma flange Tá Então ali dentro Não sei se dá para ver Mas está o disco O cubo de roda Da BMW Sim O disco de freio E as pinças Da BMW Legal Ficou um visual bem Eu gostei Eu gostei Eu gostei Teve gente que não gostou É Não Eu acho que A maioria das pessoas gostam Eu achei que ficou bacana É que As vezes assim A pessoa que gosta 100% Original As vezes Não é a proposta Não foi isso que foi feito Na época Mas no meu caso Eu não tive escolha Eu tinha que Lógico Não basta você colocar Um motor mais potente Você tem que colocar um freio Claro Claro Você tem que ter uma segurança também Para você ir para Até porque é um carro que você vai querer colocar familiares aí para andar Exatamente Nossa própria segurança É Aqui seria o segundo tanque que era opcional então Isso era opcional Ele está sem a tampa aí porque a gente deixou ele inativado aqui por enquanto Para fazer o acerto da injeção eletrônica Esse é o segundo tanque Mas é o segundo tanque Tem mais um tanque do outro lado Ele abastece individual Se ele viesse sem o segundo tanque Então aqui viria tampado Ele ia fechado Então o primeiro tanque digamos assim é o de lá Isso No caso do meu aqui eu deixei o de lá Eu não sei se na época tinha uma Eu acho que teve a celular mesmo É Uma questão da fábrica aí Esse Esse estribo aqui também não é original Foi uma adaptação Eu cobri o chassi Tá Porque na verdade o chassi fica exposto Ah é o próprio chassi É aqui já vem O chassi do Gurgel ele é tubular Sim Como você falou É metalão mas ele é tubular Então ele Toda a carroceria do Gurgel é montada Acima do chassi E não abraçando o chassi como na maioria dos carros Antigos né Então ficava exposto Então para não deixar só o chassi exposto O metalão do chassi ali Eu coloquei esse estribo Para até auxiliar também Para a entrada e saída do veículo Estava muito ruim o chassi? Estava ruim Em um péssimo estado Geralmente ele apodrece mais nessa parte aqui Quando ele pega mais umidade Exato Aqui como você pode ver no assoar ele é reto Está vendo? Então ele é montado todo acima do chassi Isso é interessante Então é por isso que Ele tem até alguma semelhança com o Hummer americano É né No projeto do Hummer também Toda a mecânica Acaba sendo mais Tá Eu vou Vamos falar agora da parte interna Fica você aqui Eu vou entrar na outra porta Para a gente poder mostrar Vou mostrar aqui a parte interna agora Olha aí Vamos entrando Gurgel X15 Bom Aqui está o cockpit O legal desse carro É que você fica bem elevado Né Charles Sim A posição de dirigir dele Embora ele usasse a mecânica de Kombi Como o assoalho dele é acima do chassi A posição de dirigir acaba sendo mais confortável Do que na Kombi originalmente De fato Então Aqui a gente mudou um pouquinho O painel original ficou O formato é padrão Eu só mudei os instrumentos para quadrado Ele usava os instrumentos redondos Da linha Volkswagen Está no padrão do Fusca dos anos 80 Isso Eu coloquei no do Fusca Do Itamar É até interessante Você conseguiu uma temperatura Do óleo Isso Do Passat TS Ah é o mesmo É o mesmo É o Passat TS Isso É o mesmo É o mesmo modelo Mesmo tamanho Então eu coloquei O voltímetro A temperatura da água Certo Do óleo A gente tem o da água aqui Digital Combustível E o velocímetro Tá Aqui o volante do painel Do carro doador Do motor Isso Da BMW Eu fiz ele de saque rápido Para facilitar um pouco Aqui A colocação Então eu peguei o volante Que estava em bom estado Acabei colocando ele aqui Para dar um charme Você pode tirar ele facilmente É um bom método Antifurto também Isso aí Também Parou em algum lugar Arranca o volante E vai com o volante na mão Exatamente Legal Coloquei vidro elétrico Originalmente ele não tinha vidro elétrico Mas aí eu coloquei Fiz essa opção E o ar condicionado Opa Porque já que o motor Doador aí Já tinha toda A parte de compressor Todas As mangueiras Toda essa questão Do ar condicionado Então eu acabei colocando Uma caixa universal Aqui para Essa caixa Evaporadora universal Sim E o motor A compressor Condensador É do motor Da BMW Da BMW Que já tinha Isso exatamente Tá Eu coloquei É legal esse carro Porque o assoalho Ele é plano Então você tem o acesso Aqui ao banco de trás Facilmente Sim Exato Diferente no caso De uma Kombi Que tem o step Aqui no meio Aqui você tem o acesso Fácil Sim Vamos falar mais coisas Do interior Só não posso deixar De citar O Celetraction O Celetraction Aqui eu mantive o original Que eu achei Uma solução Fantástica A genialidade Simples E que Sensacional Que a Volkswagen Deveria ter oferecido Isso Nos carros dele Exatamente Na verdade Ele só dividiu Os cabos de aço Do freio de mão Do original Volkswagen Para que você Na hora que você Atolou alguma coisa Você seleciona Qual roda Que você quer Frear aqui E ajudava Para ajudar A sair de um atoleiro De alguma coisa Assim lógico Não é um veículo 4x4 Mas ajudava muito Ajudava Porque na verdade Eu acho que Por questão logística Na época também Devia ser difícil Ele colocar uma tração 4x4 Nos carros da Gurjana Então isso aqui Foi uma solução Uma solução Bem simples Exato E que foi muito funcional Exatamente E foi usado Desde o início Até o fim Nesses carros Sim E lógico E o pessoal Que costuma Andar aí De off-road Com gaiola Com fuscas Adaptados Ou com bug Eles usam Sim Realmente Ajuda E ajuda bastante Eu mantive o original Justamente pela curiosidade E para homenagear O criador Muito bom A alavanca Como o câmbio É A folga Do câmbio Da Kombi Que é histórica É por causa Do tamanho Do trambulador O câmbio está lá atrás Então Realmente Tem uma folga Mesmo Não tem jeito Então eu coloquei Uma alavanca De engate rápido Para diminuir O curso Dessa Da alavanca E do E essa alavanca Também Ela é legal Porque ela É mais comprida Então fica mais fácil Para você engatar Sim Porque tem umas comas Você tem que Pular o braço Lá para frente Para poder engatar Fica difícil Não era a ideia Original Mas é que assim Quando eu comecei A fazer esse carro Há seis anos atrás Só tinha dois tamanhos De alavanca Tinha a do Fusca Que é muito pequena Ficaria ruim E a da Kombi Só que como A gente estava falando Como o assoalho dela É maior do que o da Kombi É mais alto do que o da Kombi Então ela acabou Chegando aqui Na altura do volante Ficou muito bom Para mim Não atrapalha em nada É super bacana Bem desejável Mas se no futuro Acabar incomodando A gente consegue Inclusive tem algumas Que você desvosqueia Aqui um pedaço Agora já existem modelos Que você pode regular Essa altura aqui Da maneira que você Achar mais interessante Certo O painel O painel dele O formato do painel Também é de fibra de vidro Não é de lata Todo de fibra de vidro Está faltando a tampinha aqui Eu não coloquei a tampinha ainda Do porta-luvas Mas ele Ele era um carro Que assim Feito para você Inclusive lavar O assoalho todo De fibra Então ele Dá até para lavar o carro Por dentro Exato Ele foi feito justamente Pensando nessa Nessa questão de Fácil utilização Fácil manutenção Era um carro sem frescura Digamos assim Se você pensar um carro desse Naquela época Para um uso rural Excelente Sim Tudo que precisava Estava ali E assim Até esse acabamento Que eu fiz aqui Não existe no original O original só tem O forro de teto E acabou Mais nada É só fibra E mais nada Carro rustico ao extremo Rustico ao extremo Eu que acabei dando Uma Enchida de frufuzinho Um pouquinho Você sabe que esse carro Ele foi Eu não sei se esse aqui Chegou a ser importado Também Mas eu acho que sim O Gorgel chegou a exportar Alguns casos Exportou Exportou Tem alguns modelos dele Que foram enviados Para a Europa Principalmente para exércitos E instituições militares Inclusive na época Teve um país Que Falou que não Não iria adotar Porque em caso De explosão O O cara de fibra É As lascas de fibra No corpo Dos Dos soldados Não seriam detectáveis Para a remoção Então o Gorgel Na época Até apresentou Uma versão dele Que tinha Limalha de ferro Na composição Da fibra Da resina Ele pensou nisso Para que Em caso acontecesse Alguma coisa De algum estilhaço Ficar alojado Em um soldado Alguma coisa assim Fosse detectável Em raio-x Alguma coisa assim Para a remoção Isso eu não sabia Então Ele tinha Ele era um cara Bem visionário Assim Ele tinha Pensava bem fora da caixa Sim E E é uma pena Que acabou Era uma outra época Era uma outra realidade Era uma outra realidade Sem dúvida É O Gorgel Ele A gente estava até conversando Ele era um cara genial Mas enfim Alguns erros de gestão Infelizmente A guinada brusca De segmento Também Que ele tomou No final dos anos 80 Eu acho que O lado passional Dele Sobrepôs Ao lado Gerencial Do negócio Ele era Ela era apaixonada Por aquilo Então ele levou tudo De uma forma romântica Talvez E esqueceu De pensar Como um empresário Mais nacional Exato A luz de teto Estou vendo Que é uma luz de teto Moderna Que eu já gostei De que carro Que é essa Eu coloquei Não lembro De que carro Eu acho Que é da linha Audi Se eu não me engano Eu acho Que é do Audi A3 Se eu não me engano Eu não me lembro De todos os detalhes Mas tem aí A gente colocou Um pouquinho Colocou aqui No traseiro Também Que é a extensão Dela Luz de leitura Hoje ninguém mais lê Dentro do carro Não é mais A forração de teto É do padrão Volkswagen Padrão Volkswagen O salpicadinho Que o pessoal fala Sim Eu segui o original Sim Aqui Não mudei Esse retrovisor Estou achando ali bonito Que retrovisor é esse? Esse retrovisor é da F100 Se eu não me engano Olha Bromado Belo retrovisor Olha Bromado aqui Tem um frisadinho Aqui na frente Também Vamos mostrar o espaço traseiro Como é o habitáculo traseiro Para os passageiros Aqui é um carro Quatro portas Pessoal Um carro Quatro portas Pera aí Vamos lá Vamos mostrar para lá Ele está Ele está em fase ainda De De elaboração É Acho que aquela porta Está fechada Fachada Aqui Os bancos Está com Três bancos Aliás Os bancos De que carro Que são esses bancos? Esses bancos São dois de cálibra São bancos Que eu já tinha Então eu acabei Utilizando nesse projeto Assim A maneira mais Rápida Para colocar Então são os dois Dianteiros de cálibra E esses três aqui São da linha Volkswagen Boa Estilo Estilo Recaro No caso Mas não são Recaros originais Sim Aqui o chiqueirinho Isso Aqui é o chiqueirinho Eu não vou Nem precisa rebater Aqui dá para ver já Aqui está a injeção Ainda vou fazer Um acabamento Para guardar a injeção E colocar o step Que também vai ser Aqui dentro Porque fora não tem espaço Para colocar tudo isso daí Certo Maravilha Mas ele é muito espaçoso E como eu falei A ideia A intenção original Era ser para transporte De tropas Então ele caberia Duas fileiras também Como nas combis Dois bancos De três lugares Para levar mais seis Pessoas aqui E mais duas Ou três na frente Dependendo do estilo Do banco Do carona Aí o painel É funcionamento Vamos ver então agora Vamos dar uma voltinha Com ele Vamos lá Vamos lá. O Charles, o ronco está bem agressivo, né? Esse ronco assim foi proposital, que na verdade o motor V8 e a saída bem próxima já aqui dele, né? Natural que ficasse com o ronco bem agressivo assim, né? Ficou bem legal, né? É, o projeto, como eu falei pra você, ele vai meio que se mostrando o caminho que ele quer seguir. Tá. Então aqui, pra gente fazer o escape pra trás, a curva do escapamento ficaria muito fechada. Tá. Então ia comprometer o funcionamento do motor. Então a solução foi colocar as saídas na lateral. Então por isso que o som ficou aqui um pouco mais agressivo do que normalmente a gente vê por aí. Sim. Esse é um projeto que as pessoas veem pronta e não imaginam o esforço que o dono faz pra chegar nesse estágio, né, Charles? Sim, exato. É, são seis anos que a gente está trabalhando nele. Sim. Então são coisas que dá muito trabalho e ainda tem coisa pra fazer. Você viu que ainda falta coisas assim pra gente encaixar os acabamentos. Sim. As coisas que a gente já está providenciando, mas que tem o prazo dos outros profissionais envolvidos aí pra gente conseguir fazer todas as partes se encontrarem e funcionarem. Olha, vou pedir um favor pra você. Quando você finalizar mais algum clássico, mostra no nosso canal. Será um prazer porque os seus projetos eles têm uma personalização que é... Geralmente você não faz nenhum carro original ainda, né? Você faz sempre alguma coisa personalizada. Acho que isso é legal. É porque, na verdade, assim, quando eu comecei a comprar esses carros, há 15 anos atrás aí, eles eram extremamente desvalorizados, né? Então você encontrava eles abandonados, sem mecânica, o cara tirava a mecânica pra vender e a carroceria de fibra ficava jogada em algum lugar. Então eu nunca consegui também comprar um carro original, né? Então eu sempre comprei ele detonado, acabado e como eu era conhecedor da história e desses carros, eu achei que era interessante eu tentar salvar de alguma maneira, preservar de alguma maneira esses carros, né? Não deixar isso se perder, né? E tá, e esse aqui sem dúvida tá salvo. É só comentar do farol, né, Charles? Farol, você comentou que ele usava o farol do caminhão Dodge, é isso? Isso, ele usava o caminhão Dodge, hoje em dia é muito difícil você encontrar, então eu acabei usando a linha Volkswagen, né, que é o formato mais próximo do original, né, e aí eu... Isso é um adesivo? Isso não é um adesivo, ele é pintado... Ah, tá, você põe uma máscara, né? Você põe a máscara, isso, a máscara. Eu mantive no clube do Gurgel também, me ajudou nessa parte de... das máscaras, né, pra colocar... É tudo... É tudo isso... É tudo isso, da lateral, como na... Aham... Da letra aqui na frente, né, o Gurgel gostava muito de colocar o nome... Ele era... Ele colocava em tudo, né? É, o nome em alto relevo, vidro também dele, né? Tudo tem, ó... Aqui, ó... Tem a... O próprio volante, no caso, quando era original, ele tinha o G no meio, né? Tinha o G no meio, então... É bem patriota com a marca. Exatamente, ele colocava o nome inicial dele em todos os lugares possíveis aí do carro. Não, isso é bacana, se você for ver, tem duas vezes o nome bem grande, né? Sim, na frente. É que, na verdade, imagina, se não tivesse o nome, ia ficar uma chapa sem nada, né? Exato, exato. E, às vezes, muito com o nome, mesmo com o nome, assim, tem gente que chega e fala, Mãe, que carro é esse? É, não sabe, né? É porque ele não sabe da história, da fábrica... E é... É engraçado que o design dele, apesar de ser um design antigo, ele ainda remete à modernidade, né? Pelo formato... Esse design minimalista e retilíneo, tá meio em alta hoje, né? Exato, exato. Ele já, na época, ele já tinha esse pensamento de melhorar o processo de fabricação, né? Que nem, por exemplo, às vezes as pessoas acham que a fibra de vidro traz uma característica pobre pro carro, né? Falar, ah, não, carro de lata que é legal, carro de fibra não é. Mas, na época, o carro de fibra de vidro era como o carro de fibra de carbono de hoje. Sim. Era um material nobre, era um material diferente, que tinha mais resistência do que o aço e que... Era um... Tinha menos peso, né? Menos peso, exatamente. Menos peso. Mas tem que falar fiberglass. Fiberglass parece que é mais chique, né? Do que fibra de vidro. Fala que é fiberglass, parece que é mais chique. Tanto é que o que deixava o SP2 pra trás, em comparação com os Pumas, era por causa disso. Sim. Porque ele era mais pesado. O SP2 pesava 1.100 quilos. Sim. Ele era mais pesado. Então, a vantagem dos de fibra, os carros fora de série, é realmente o peso reduzido, né? Exatamente. É isso que levava em consideração. Então, o Gurgela usava isso daí. Ele usava fibra de vidro como um material mais leve. Tentava padronizar a maior parte possível vidros retos e planos, que eram mais fáceis e mais baratos de se produzir. Não tem vidro curvo. Não tem vidro curvo. Todos os vidros são iguais. Então, por exemplo, não era... O desse modelo... O desse serve a distanciar... Serve pra todos os modelos. É verdade. Então, ele... A porta também... O vidro da porta é o mesmo do X12. Exato. E, por exemplo, um vidro da porta esquerda serve pra todos os quatro vidros. Isso. Entendeu? Então, ele fazia de uma maneira que... É compartilhável. Compartilhável, mais fácil de se fazer, mais barato de se produzir. O X12 TR, que era o teto rígido, ele vinha com a porta, né? E essa janela é exatamente a mesma. Exatamente. Então, ele compartilhava tudo. Ele fazia a coisa bem modular. E que é o que voltou... Voltou, é. É, é. Quando eu coloquei a seta, esse que já tinha junto ao farol, eu optei por colocar esse na lateral, porque o Gurgel, ele é um veículo muito largo, ele tem 1,80m de largura. Então, é muito difícil que alguém atrás ou na lateral enxergasse essa seta aqui. É. Assim como no farol. Então, eu coloquei como uma repetidora aqui, né, da seta, pra auxiliar quem tá ultrapassando ou querendo ultrapassar, pra saber que eu tô sinalizando aqui, né? Ele parece uma caixa, né? Assim, ele é largo, né? É largo, bem quadrado. É. E ele é mais largo do que a Kombi que você deu a mecânica pra ele. Sim. Isso é que, originalmente, você vê todos os gurgéis originais, assim, a roda fica bem pra dentro. É, bem canelinha seca. Exatamente. Porque ela fica bem pra dentro, porque a mecânica é mais estreita do que a carroceria. Aham. Então, aqui no meu não parece, porque a roda, como ela é uma tala bem larga, preencheu bem o espaço aí. Exatamente. Mas, ele... O gurgel, ele é bem mais largo e é bem difícil pra quem, às vezes, quer ultrapassar, enxergar, tem uma noção de... Ele tem muito ponto cego? Bastante. É, né? Bastante. Por isso que eu até coloquei uma câmera de ré, pra poder manobrar legal. Nos retrovisores externos, até que dá pra ter um pouco de noção, mas, assim, se a pessoa tiver muito próximo, por exemplo, motociclistas, se eles se aproximarem muito da traseira, eu não vou enxergar. É, ele some, né? Ele some mesmo, porque ele é muito largo e a área envidraçada dele não é ampla o suficiente pra gente conseguir enxergar todos os detalhes. Sim. Mas era uma outra época também, uma época que a maioria das rodovias no Brasil, quando existiam, era de mão única, era pista única, não tinha muito... É, veio uma propaganda do gurgel, não era o do X-12, é o fim da estrada, daqui pra frente só de gurgel. Só de gurgel, exatamente. Ô, Charles, queria agradecer a você. Imagino. Parabéns por esse projeto, né? É mais um capítulo da indústria nacional a salvo e que vocês acompanharam aqui nas lentes do canal PL. E espero que você volte com mais clássicos em breve. Vamos, também espero. Sigam no Instagram, tá? No perfil deles, vocês conseguem ver os demais projetos também e as atualizações. Um grande abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo. Tchau!